Gênesis capítulo 9 A aliança de Deus com Noé Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem e rendem ao chão Os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas Mas não comam carne com sangue, que é vida A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal Pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado Porque a imagem de Deus foi o homem criado Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem-se Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele Vou estabelecer minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes E com todo o ser vivo que está com vocês As aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens Todos os que saíram da arca com vocês Todos os seres vivos da terra Estarei uma aliança com vocês Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra E Deus prosseguiu Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês E com todos os seres vivos que estão com vocês Para todas as gerações futuras O meu arco que coloquei nas nuvens Será o sinal da minha aliança com a terra Quando eu trouxer nuvens sobre a terra E nelas aparecer o arco-íris Então lembrarei da minha aliança com vocês E com os seres vivos de todas as espécies Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio Para destruir toda a forma de vida Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens Olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus E todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra Concluindo, disse Deus a Noé Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim E toda a forma de vida que há sobre a terra Os filhos de Noé Os filhos de Noé que saíram da arca Foram Sem, Cam e Jafé Cam é pai de Canaã Esses foram os três filhos de Noé A partir deles toda a terra foi povoada Noé que era agricultor Foi o primeiro a plantar uma vinha Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda Cam, pai de Canaã Viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam lá fora Mas Sem e Jafé pegaram a capa Levantaram-na sobre os ombros E andando de costas para não verem a nudez do pai Cobriram-no Quando Noé acordou do efeito do vinho E descobriu o que seu filho Cassura havia feito Disse Maldito seja Canaã Escravo de escravos Será para os seus irmãos Disse ainda Bendito seja o Senhor a Deus de Sem E seja Canaã seu escravo Amplie Deus o território de Jafé Habite ele nas tendas de Sem E seja Canaã seu escravo Depois do dilúvio Noé viveu 350 anos Viveu ao todo 950 anos E morreu